Esse é o primeiro vídeo do ano de 2020 aqui no canal e eu quero dizer pra vocês que eu tenho muitos planos pro canal e pra minha vida também agora nesse ano de 2020. Eu tenho certeza que você também tem seus planos, tem seus objetivos, as metas que você traçou agora pra esse ano de 2020. E já no início do vídeo eu quero desejar que você alcance todas as suas metas, todos os seus planos sejam realizados. Se não, pelo menos que boa parte deles sejam realizados e que depende muito do quanto a gente vai lutar pra realizá-las. E eu quero desejar pra você também muita determinação, muito foco, muita energia, muita força de vontade pra você lutar, pra você batalhar nesse ano de 2020, pra você conquistar tudo aquilo que você planejou. E pronto, o primeiro vídeo, agora no ano de 2020, eu trouxe pra vocês ideias pra gente fazer com garrafas. Tá? Então agora eu trouxe pra vocês duas ideias bem legais, tá bom? Pra você decorar garrafas. E vamos então assistir o vídeo de hoje, a ideia que eu trouxe pra vocês. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho